Música o meu nome é eu não tenho nada de mim é eu 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 Udán grimis, raume suís Não me o kão tumultu Taddi sencenglar gelo, nangis Wong se enca traslani Dekuling gelo, lache aku Suong cero ning urip tu Nge norra ono sri rambu Something like Чтоend Ou da ra Ping Me abaixei Cheyera mais Claro que não se cha suited Deixar o fogo Eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei o que eu não sei. das do 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 truite Riwa tompancen zu eighteen reti tetra summa smart sé giral baile so 片 grazon riway tompancen Tantas, todas ditas Tres na qu profession O palalí O paladivil As Granati e é algo de novo o 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 Vamos lá Mons liramu, kankan de mani, engkaku Bindo retmo, kankan de manelmo Seja omo, tiongkan sa elmik Senacion aoô, me rasar comacei Reno bayi,ago mou 149 Esta é a τούas com , Mijam tete semprasma Coço de fundo na tv few E aí O a a O a a Fui embora, desci em soitro Lalu perlígat monum Momorahin prasupio Tando ando pentesno Sitarsanku Munghanggarat menduk Atiku Segala lakini Yang tak gembal anjayu Lola-lola, no-da-lola, no-da-lola, no-da-no E aí E aí E aí E aí Eu não sei ele Seu nada a tua Rasa-sacuta Suma de E Eu não sei Você não está prontando Eu não sei 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 Continue Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você não sei Conversar Você não sei Você não sei E aí Eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim Eu sou de mim, eu sou de mim